Que acelera por dentro, vem contra-ataque, Nenê, abertura na ala esquerda, o passe por dentro, chute! Gol do Corinthians! Davis, camisa 10, no contra-ataque fulminante, contra-ataque de Almanac, o passe veio na medida pra Davis, do Leandro Caires. Agora acelera o São José, vem por dentro, chute a sobra, é do São José, passou pelo Nenê, bateu a sobra! Gol do São José! Vandinho, camisa 13, aproveitando a sobra, a belíssima jogada pela esquerda do Biel, ele bateu travado, e de lado, deu um tapinha pra tirar do careca. Agora a São José, um, Corinthians também, um! Perdeu no pé de ferro, foi bem demais o Rafa, ele acelera por dentro, o Rafa bateu! Gol do Corinthians! Rafa batendo de perna esquerda, ele puxou o contra-ataque, levou pra dentro, bateu no contra-pé do Daniel, pra fazer o seu... No devido lugar, tá aí o Eder Lima, participando pela primeira vez do jogo, e vacilou o Nenê! Aí a pedalada, perna esquerda, Felipinho, bateu cruzado! Gol do São José! Ronei, camisa 15! No vacilo do Henrique, o Felipinho pedalou, bateu cruzado, e o Ronei apareceu livre, nas costas do Nenê! Pra empatar o jogo de novo, São José 2, Corinthians também 2! A gente vê que a equipe do São José tenta, ó! Aí a pressão pro chute! Gol do São José! Fabrício, camisa 8! No lançamento longo, ele dominou bonito, não deu pro Jackson! Fabrício manda pro fundo! Então fique conosco! Saiu o Corinthians pela ala esquerda, neguinho! Tentou passar pelo Felipinho, veio bem rasgando ali por dentro o Ronei! Opa! Já vai! Aí o contra-ataque! Que chapelaço do Vandinho! Tá solto, rapaz, hein! Meteu um sombreiro pra cima do Samurai! É, aproveitou ali a corrida do Jackson, ó! Tá vendo? É isso que a gente fala!